olá meus amigos tudo bem meu nome é luciana do canal luciana soares hoje vim trazer mais alguns arranjos pra vocês pra vocês verem como é que está o desenvolvimento eu falei pra vocês que está atualizando aos poucos não que eu tenho muito tem pouquinhos né mas é bom a gente dividindo pra não ficar tão longo o vídeo não ficar tão cansativo para os meus amigos minhas amigas está vendo né aqui esse arranjo de francesco balde gente eu amo essa planta eu amo essa suculenta tá cheio de bebezinhos vou ter que tirar aqui um pouco logo logo para espalhar mais aqui no vaso para ficar mais cheio né que ela estava pendente não tive coragem de cortar preferir deixar mais um tempo aqui também é meu dedinho né coisa mais linda cheio de bebezinhos depois que eu fiz aqui do que substrato ele está indo muito bem também super que amou né tá maravilhoso ele amou aqui tá ficando bem pendente e sem contar as os bebezinho que está saindo tá vendo tá super super que lindo olha a gente essa rosinha de sol que eu tinha mostrado pra vocês tem uns dois dias né só tinha duas horas já saiu mais uma aqui aquele esse galinho era só uma saiu mais duas essas outras duas também olha essa lindeza aqui também como está tá linda 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 coloração dela como eu acho linda tem umas folhinhas que joguei aqui ó então aqui nasci no bebezinho esses são alguns dos meus vasos que tem super bem depois eu fiz a troca de substrato aqui o meu dinheiro em penca também tá muito lindo ele tá em cima aqui de um de um vaso tá super que pendente quero pôr lá no fundo mas não encontrei ainda um lugar legal para colocar lá no sul mais à frente eu vou mostrar pra vocês tá vendo como é que eu faço aqui gente quem lembra desse meu arranjo que eu fiz só com esses seduns tá vendo eu vou misturar todos os seduns olha a gente tem um mês mais ou menos acredito eu já tenho um mês que eu fiz esse replante com esses seduns eles estão maravilhosamente bem graças a deus todos os dias eu dou uma olhada né porque esse tempo de chuva é danado para dar coxunilha da bichinho a gente sempre tem que tá olhando né está aqui achei que tá indo também super que super que bem aqui aquele arranjo que eu fiz dos captos quem lembra olha como eles estão lindos olha esse gente que eu tinha comprado ele com probleminha aqui quem lembra que eu coloquei canela fui cuidando ele não ia pra frente depois eu coloquei aqui só porque foi embora aqui algumas orelhinha de mic aqui aquele cacto é ai meu jesus deu branco gente porque quando a gente vai gravar a gente esquece o nome das nossas plantas né incrível também tá muito lindo aqui algumas mudinha de paraguainse que tem uma queimadinha mas elas estão bem esse aqui é o mais um dos meus como é que fala do meus bonsai ele andou queimou aqui algumas folhinhas mas também tá super bem tá vendo bom então assim também tá indo bem aqui é um os que estão se recuperando meu oranto vou tá fazendo o chá que eu vi no mundo o vídeo de algumas amigas aí falando que ele é muito bom para a inflamação vou tá tomando minha rosa do deserto que eu ainda não tive coragem de podar mas preciso fazer isso né dá uma podada para se desenvolver mais rápido aquele vaso meu que tinha feito naquela bacia que lembra a gente já tem um mês também tá aqui firme forte super 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 que lindas aqui também né vou tá mostrando aqui pra vocês olha só como é que está minha bonequinha quem lembra da minha boneca gente a minha cabeludinha vou ter que dar sempre afastando para poder ver se mostra o olhinho da boneca mas tá linda mãe tá linda olha como tá olha só isso quem lembra dessa garrafa que eu tinha feito que essa mudinha queira isso aqui olha o tamanho que ela está olha onde ela já está a gente olha eu acho que vou ter que cortar essa tampa aqui porque olha como ela está essa calanchoe aquela super que se desenvolveu meu olhinho de chueque uma paraguaense também tá linda essa que eu percebi que ela é lenta gente vocês deixem no comentário pra mim se ela é lenta mesmo crescimento dela tô achando muito devagar parece que está do mesmo jeito que eu plantei aqui parece que não cresceu nada que é uma que eu coloquei para se recuperar aqui até que se recuperou essa daqui ela amor fica nessa xícara sozinha ela estava junto com alguns dos meus vasos não estava dando certo a chave ana né minha repolinho eu percebi que ela gosta de ficar sozinha não gosta de muita água nem muito sol tem um cuidado diferente com ela tá vendo ela super que tá se desenvolvendo aqui e logo logo já eu vou precisar passar ela por um vasinho maior aqui também tem mais algumas meus messe cápito também super que se desenvolveu aqui umas mudinha que eu peguei da paraguaense olha esse sedum que coisa mais linda olha gente eu tô querendo montar um terralho e vou tá colocando ele junto nesse terralho eu quero montar olha que linda essa aqui também se recuperou bem olha gente as minhas únicas black prince que estão viva ainda não tenho sorte com black prince quem lembra daquele vaso maravilhoso magnífico eu ganhei todas as folhas caíram todas não sobrou uma quando tirei o caule o caule tava todo podre eu acho que mulher mais do que deveria e essas duas mundinha que eles têm aqui eu tô no maior cuidado para ver se vai pra frente porque até o momento ainda não tive sorte com as black prince mas agora tomando cuidado não tô molhando mais né essa é uma das meninas que eu molho para ver se ela agora vai pra frente porque já perdi duas mudas enormes né vocês viram que foi um vaso lindo que eu tinha e perdi então é isso passei só pra vocês ver esses depois eu mostro mais um pouco para o vídeo não ficar tão longo tá bom espero que vocês tenham gostado deixa seu like se inscreva você ainda que não comentou lá no vídeo né do do sorteio vai lá e comenta que assim que chegar aos 500 inscrito vou estar fazendo um sorteio comente lá eu quero participar tá bom se inscreva deixa seu like compartilhe muito obrigado todos vocês que vem me acompanhando por cada carinho para lá cada palavra de carinho por vocês sempre está aí junto comigo né me ajudando fico muito feliz com a amizade de cada um de vocês então que a gente possa tá se vendo nosso próximo vídeo se deus quiser logo logo tá bom eu venho mostrando mais alguns arranjos pra vocês tchau tchau ficam todos com deus beijo abraço e até o próximo vídeo se deus quiser tchau 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 tchau